Bom dia, gente, o Lorena está assistindo o desenho dele, nossa dancinha vai ter que ficar para depois, olha temos um gatinho ali, choveu ontem, graças a Deus, queria desejar para vocês um ótimo dia, uma ótima quinta, que Deus abençoe, gente, último dia do mês, só eu que achei que esse mês foi bem assim, longo, achei que ele foi bem longo, né, mas já está acabando setembro, meu Deus. Gente, olhem essa cesta maravilhosa imensa. Uma mega recheada de produtos Vilma, que chegou aqui em casa, nossa, eu estou mega ansiosa para abrir, ver tudo que temos por aqui, várias coisas gostosas, hein. Bora abrir, junto com vocês. E veja, eu nem amo na carnava, nossa, meu cheiro, nossa, várias coisas, olha, recheada. E tem um cartãozinho. Temos um cartãozinho, olha, amor, temperinho. Tempeiro, a gente ama tempero. Antes de mostrar item por item, eu já vou pegar o cartãozinho, porque eu fico ansiosa, né. Live muito massa Vilma, especial dia do macarrão. Olha, amor, dia do macarrão, cara. Gente, Dani, você acaba de receber um presente da Vilma Alimentos, mas com mimo, esse recebido é um convite especial para você. Dia 25 de outubro é comemorado o dia do macarrão, uma data muito especial para a gente aqui na Vilma. E para marcar esse dia, nós separamos um evento surpreendente, uma live muito massa com chefe conhecido em todo o país. Caralho, não estou acreditando. E você pode cozinhar com ele ao vivo e aprender uma receita de macarrão com truques e segredos que só um chefe estrelado tem. Mano, já pensou, amor? Caraca! Para isso, você precisa trilhar um caminho simples. Ai, gente, que demais. Vou ler para vocês. Gente, acabei de ler aqui esse convite. Cara, me pegou de surpresa, juro. Fiquei muito empolgada. E agora, eu já quero ir, sério. E para eu ir, gente, eu vou precisar de vocês. Então, assim, vocês vão ter que me ajudar, sabe? E aqui, ainda não fala qual é o chefe. O que acontece? Lá no Instagram da Vilma, que eu já vou começar a acompanhar, eles vão dar vários spoilers para a gente ver qual vai ser o chefe, que eu estou mega ansiosa para descobrir qual que vai ser. Vamos lá deixar o pop-it de vocês, tá bom? E o mais legal, né, é que para eu ir lá cozinhar com o chefe famoso, eu vou ter que participar de uma batalha de pratos, gente. Ou seja, eu vou fazer uma receita, né, com massas da Vilma, usando temperinho e tudo mais. E vocês vão ter que ir lá no Instagram da Vilma. E olha, gente, eu já estou querendo fazer a receita amanhã, tá bom? Inclusive, eu vou até pedir a ajuda de vocês já, já. Mas já sigam lá, Vilma, porque eu vou fazer minha receitinha. Eu vou mandar a foto. Vocês vão conferir o final da receita só no perfil da Vilma, tá bom? Olhem quanta coisa tinha na cesta. Eu tirei tudo, gente. Estou chocada. E o mais legal também, que é uma coisa que eu particularmente não sabia, é que a Pirata pertence à Vilma. Olha só. Fiquei chocada, gente. Não sabia mesmo. A gente sempre compra o dos Pirata, né? Então, achei muito interessante. Olha quantos molhos temos aqui. Tem até pimenta biquinho, que eu amo. Tempero caseiro. Isso. Macarrão. Esse aqui eu achei muito legal, olha. Parafuso tricolor. Tem esse aqui também, que é o Ninho. Pene. Esse aqui, que é o integral, né? Pene também. Esse aqui, que é de lasanha. E esses dois aqui, que é o espaguete. Número 8, que é o que eu compro, gente. E olha esse aqui. Alho frito. E aqui, todos os temperinhos, olha. Que a gente usa aqui na nossa casa. Nossa, o cheiro está maravilhoso. Amei. E agora, eu quero pedir a ajuda de vocês, né? Vocês viram aí todos os ingredientes que tinha na cesta. Me contem aqui, gente. O que vocês acham que eu faço aí para, né? Competir aí na batalha de pratos. Vou deixar a caixinha aqui. Me ajudem. E aí? Obrigado.